Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Centurion aqui, e bora para mais uma gameplay de Ark. E no nosso vídeo de hoje eu trago uma reedição aqui no canal, nós já tínhamos feito um vídeo aí de primeiras impressões aí dos novos itens da Gênesis parte 2, mas o nosso vídeo anterior ficou um tanto quanto superficial, e também a forma com que eu trouxe o conteúdo não ficou tão clara quanto eu gostaria. Tendo assim, eu resolvi fazer um segundo vídeo com mais informações, procurei aí na ArkWiki e também fiz uma pesquisa na internet para trazer mais detalhes aí dos nossos novos itens. Eu espero que você goste desse novo vídeo, e quero combinar uma coisa, caso você tenha mais informações sobre esses itens que a gente vai estar apresentando aqui, deixe essas informações nos comentários, e isso vai nos servir como base, talvez para um terceiro vídeo, ou talvez um vídeo mais específico aí dentro dos itens que a gente vai apresentar. Espero que vocês curtam esse vídeo, assista até o final, deixe seu comentário, e não se esqueça, avalie o vídeo no final. Então, bora ver aí quais são os novos itens que essa DLC, essa incrível DLC do Ark nos trouxe. E o nosso primeiro item é a canoa, ela é desbloqueada a partir do nível 8, e pode ser fabricada a partir do inventário sobrevivente. O seu custo de fabricação não é muito alto, e ela tem, além da funcionalidade de carregar o sobrevivente através de lagos e rios, carregar mais dois, num total de três sobreviventes. Uma curiosidade da canoa, e quanto maior o número de sobreviventes, mais rápido ela fica, num total máximo de três, é claro. Além do padrão, ela tem mais três skins, e são desbloqueadas a partir da missão Down River Run, nos níveis Gama, Beta e Alpha, é a canoa Moderna, a canoa Beacon, e também a canoa Tec. Ela tem uma boa funcionalidade aí, e com uma velocidade considerável, até mesmo aí com um único sobrevivente. É mais uma opção aí, se juntando a jangada e o barco de motor. Vamos para o próximo item. O nosso segundo item é o manequim de carga. É um item que é desbloqueado a partir do nível 23, e pode ser fabricado a partir de uma mesa de ferreiro, por um custo aí, bem baixo. Este item te dá a funcionalidade de armazenar tanto armaduras, quanto itens do Hotbar, de forma automaticamente. Com o preset pré-definido, basta clicar aí, e ele automaticamente faz a mudança. Isso te dá uma gama muito grande de opções, inclusive para mudar rapidamente de PVP para PVE, Farm e entre outras. Você pode estar renomeando as estruturas, de acordo com a sua vontade. Além disso, nós temos as opções aqui, de trocar a pose do manequim. É um item bem interessante, e que tem uma funcionalidade toda especial dentro do ARC. Você pode guardar nos presets pré-definidos, e explorar toda a funcionalidade deste item. E o nosso terceiro item, são as caixas de munições. Elas podem ser desbloqueadas a partir do nível 29, e produzidas a partir de uma mesa de ferreiro. Elas têm como função armazenar e desperboer munições em certas posições. A cada 9,5 fundações, você pode colocar uma caixa de munição. Elas tentarão recarregar a cada minuto, quando as torretas não estiverem atirando. E a cada 30 minutos, após um disparo. Quando uma caixa de munição estiver carregando, apresentará uma animação da coloração roxa nas torretas. Elas têm cerca de 300 watts. E é mais um item aí, provavelmente tirado aí dos mods do ARC. Mas tem, certamente, uma funcionalidade muito grande. Lembrando aí, que a cada minuto, quando a torreta não estiver atirando, ela recarrega. E a cada 30 minutos, após o disparo, ela também volta a carregar. O nosso terceiro item é desbloqueado a partir do nível 35 e está na categoria de munições. É o Frasco de Breu. Esta munição pode ser utilizada em conjunto com a catapulta e causa 250 de dano por criatura. Ela também tem uma largura de 5 fundações e dura cerca de 30 segundos. Enquanto um alvo estiver na área das chamas, ela receberá o debuff Inflamade por 6 segundos. E não irá descer até que o alvo deixe a área afetada ou as chamas se apaguem. E o nosso próximo item também está na categoria de munições. Ela pode ser desbloqueada a partir do nível 43 e pode ser fabricada a partir do inventário do sobrevivente. É o nosso projétil de rede. Erroneamente, no nosso vídeo anterior, eu nem mesmo citei este item. E é um dos itens mais interessantes aqui da nossa lista. Este item permite que você capture uma grande gama de criaturas. Então, se você tiver um estego aí na sua frente, da sua base, tancando suas torretas, utilize ela. Com certeza vai ser de grande ajuda. Ela pode ser removida através de picaretas e outros itens de corte. Apenas dando três vezes aí na criatura, ela vai se remover. O seu debuff dura em torno de 10 segundos. E este item praticamente revolucionou a forma com que a gente viu o PVP do Ark. Ela apresenta três tipos de cores. A cor azul, quando você não está acertando no dino. A cor verde, quando o dino pode ser preso pela rede. E a cor vermelha, quando o item não pode ser preso pela rede. Então, aproveite aí esta super munição. E que a gente aqui no canal nem mesmo havia citado. É um erro aí que a gente precisava corrigir. Este é um super item. E é um item agora indispensável aí para as suas jogatinas. Tanto no âmbito PVE, quanto no âmbito PVP. E o nosso próximo item, pulamos ao nível 89. É a nossa incubadora de ovos. Ela te permite incubar até 10 ovos simultaneamente. Este é um item que já havia em alguns servers modados. E que agora foi implantado nos servidores oficiais. Ela tem controle de temperatura. E permite um controle ainda maior dos ovos que nascem. E agora você pode esquecer os seus ovos lá tranquilamente. Que eles provavelmente não vão morrer. Para você utilizá-la é fácil. Você apenas clica no ovo. E clica em sair da escotilha. E depois é só ser feliz com os seus bridge line aí. Bem tranquilo. Ela tem um limite de até 3 incubadoras por área. Mas isso também lhe dá uma vantagem boa. Quando os ovos estão prontos para serem chocados. A animação da tela muda um pouco. Aproveite mais este item aí. Que também vai trazer uma grande diferença nos servidores oficiais. Vamos para o próximo item. E o próximo item aqui no nosso vídeo. Entra na categoria de armas. É a nossa minigun. Ela é desbloqueada a partir do nível 94. E pode ser fabricada a partir de fabricadores. Essa belezinha dispara até 118 balas a cada segundo. E precisa recarregá-la de tempo em tempo. Eu sugiro para você. Quando ela estiver esfriando. Você carregue. Porque é bem demorado. Ela é uma arma muito divertida. Mas o custo de usá-la é bem alto. 118 balas a cada 6 segundos. Você não vai querer brincar muito com ela. É uma arma que faltava para a gente aqui. E eu especialmente gostei bastante. Porque é uma arma que eu já jogava em outros jogos. E que agora foi implantada aqui no nosso arquezinho. O nosso próximo item aqui da lista. É o nosso tech cantil. Ele pode ser desbloqueado a partir do nível 101. E pode ser fabricado a partir de um replicador tech. Ele é um item que entra na categoria dos cantinhos que nós já vimos. Mas com uma quantidade muito maior do que os tradicionais. Além disso. Ele te dá um buff de água gelada. Que é um buffzinho até que legal. Diferentemente dos outros. Ele não estaca este buff. Mas o buff dele é maior. É um item bem interessante. Apesar do custo aí de 5 elementos. Mas como as novas DLCs do arque aí. São os mapas. Tem mais elementos do que pedra. Com certeza aí você vai ter. Vai querer ter um aí na sua bag. O nosso próximo item aqui da nossa lista. É desbloqueado a partir do nível 104. E é o nosso crop tech aí. Eu confesso que de todos os itens aqui apresentados. Este é um item aí que eu menos explorei. Mas de acordo com as minhas pesquisas. Ele fornece luz de forma automática. E isso faz com que você possa fazer suas produções aí nas cavernas. Além disso. Conforme a wiki do arque. As plantas crescem de forma mais rapidamente. O que me deixou um pouco chateado. É que ele precisa de uma fonte de energia constante. Um tech generator aí. Você além disso. Precisa aguá-lo como os techs tradicionais. E colocá-lo aí o fertilizante como os crops tradicionais. Não ficou tão claro pra mim. Que o efeito estufa aí. O nosso tradicional efeito estufa. É aplicável aqui. Aos nossos carinhas. Nos nossos tech crops. Eu não sei bem como isso vai se desenrolar. Ou se eles vão fazer alguma alteração. Mas é um item aí que fica. Pra categoria de itens aí. Ainda exploráveis aqui no canal. E o nosso próximo item. É o console de câmeras. Ele é um item que é desbloqueado. A partir do nível 108. E pode ser fabricado a partir de um replicador tech. É um item bem interessante. E que também nos permite funcionalidades enormes. Me surpreendeu muito este item. Porque é um item que além de você monitorar áreas. Você também pode interagir com animais e estruturas. Mudando o seu comportamento. E tudo mais. Você pode avançar pra câmeras. Ou retrair de forma bem interativa. Aí no vídeo você está vendo. Nós modificando um pouco. Das configurações de uma torreta. E também de animais. Quando você aperta a barra de espaço. Você tem uma lista de todas as câmeras. Ligadas ao console. No modo C da câmera. Você também tem aí um acesso noturno. E outras funcionalidades. O que é um tanto quanto surpreendente. Certamente aí você que mora nas temíveis cavernas do arque. Vai precisar de um carinha deste. Assim como o rádio. Foi o primeiro item aí. Que possibilitou você interagir a distância. Este também é um item aí. É o segundo item que você consegue de imagem. Fazer essa interação. É um item bem interessante. E com certeza você vai precisar de um desses aí na sua base. Ele é liberado a partir do nível 108. Então provavelmente você vai precisar de uma das expansões aí. Ou melhor. Ou até caverna ou rockwell. Pra estar liberando. Eu não sei ao certo como o arque tem trabalhado essa questão dos níveis. Porque já há algum tempo tem estado fora dos servidores oficiais. O nosso próximo item é o nosso Tech Hover Sale. Ele é um item que é desbloqueado a partir do nível 112. E pode ser fabricado a partir de um replicador Tech. É mais um item aí. Um veículo adicionado. E ele tem uma certa velocidade. E eu confesso que de todos os itens lançados. Esse foi o que me pareceu mais divertido. Este é um item que você pode realizar manobras. E quando você realiza manobras. A velocidade do seu Tech Hover aumenta. Além disso você ganha certos pontos. Estes pontos ainda não foram dados a devida utilidade pra eles. Esse nosso Tech Hover Sale. Pode carregar até duas pessoas. Enquanto um dirige. O outro pode utilizar de armas aí livremente. Assim como a canoa. Uma coisa que eu não comentei aí. Quando passamos aí no item canoa. Ele pode ser pego pelo sobrevivente. E é um item aí bem legal. Bem divertido. Certamente aí em alguns servidores. Você pode fazer até algumas competições aí. De distância e tudo mais. Tem várias funcionalidades. E explore à vontade. Eu não vou me basear em todas as funcionalidades. Ou diríamos todas as manobras que podem ser feitas com esse carinha aqui. Para o vídeo não ficar tão longo. Mas certamente aí é um item que você vai querer ter aí na sua tribo. Vamos para o próximo item. E os nossos próximos dois itens aqui da nossa lista. Estão na categoria de armas. No nível 116. A gente tem o desbloqueio do nosso Tech Arco. Este é um arco que tem uma funcionalidade muito grande. Pode ser alterado aí através do modo pela tecla R. E inclusive já foi até mesmo nerfado nos servidores oficiais. Ele tem quatro modos. O modo de flecha sedativa. Flecha flamejante. Flecha de metal a nossa tradicional. E a nova flecha explosiva. É um arco muito potente. E inclusive a gente já lutou aqui contra esse arco. Com um aimboot. É incrível o que essa belezinha consegue fazer. Eu espero aí que eles não nerfem tanto. A ponto de não ser uma ferramenta utilizável aí nos servidores. Mas como agora elemento aqui no nosso queridíssimo arco. É mais do que água. Certamente você vai querer ter aí uma grande quantidade dessas brincadeirinhas aí na sua base. Quando o aspecto é Taming. Eu confesso que eu ainda não utilizei ele. E não sei qual é o percentual aí que ele pode estar tamando os dinos. Mas quando falamos aí em dano. Esse carinha aqui pode fazer um grande estrago aí nas bases inimigas. Explore todas as suas funcionalidades aí. E seja feliz. E no nível 118. A gente tem a nossa pistola tech. Essa pistola também tem três modos. O modo de atordoar. O modo de cura. E o modo de matar. No nosso modo de cura. O gasto de elemento é um pouquinho maior. Mas o modo. Tanto no modo de matar. Quanto no modo de atordoar. São modos bem interessantes. No modo de atordoar. Você vai deixar aí uma criatura atordoada. Por alguns minutos. E por alguns minutos também. Ela não pode voltar a ser atordoada. No modo de matar. Temos uma contagem de dano. Que vai até 20 vezes aí. E você pode derrubar criaturas bem maiores. Já na questão aqui. No modo de curar. Você pode curar. Tanto dinos. Tamados. Quanto criaturas não tamadas. Eu confesso para você. Que não descobri todas as funcionalidades. Aqui dessa pistola. Mas eu percebo. Que é um item aí. Que está sendo pouco usado. Pelo menos aí. Nas vezes que eu joguei. Genesis parte 2. E eu não vi nenhuma pessoa aqui. Utilizando. Deixe nos seus comentários aí. Se você tem mais alguma funcionalidade deste item. E para ajudar aí o nosso canal. E aí pessoal. Eu espero que você tenha gostado aí. Da nossa explicação dos itens. Eu espero ter complementado aí. Em relação ao vídeo anterior. Ter dado mais detalhes aí. De todos os itens. E ter mostrado de uma melhor forma. Além desses itens que eu apresentei. Tem mais dois itens que são liberados. Que são as nossas selas. Eu vou fazer uma menção honrosa. Que esses itens. Que é a nossa cela da nossa Mawing. Inclusive tem um vídeo aqui no canal. De como tamar. E todas as características. E habilidades desse gino. Além disso. Eu tenho a cela aqui. Do nosso espantoso. Arthrodelphys. Esse bichinho aqui. Juntamente com o nosso Shadow Mane. Tá mudando o meta do jogo. Realmente as funcionalidades deles. Principalmente na parte de Stum. Aí. São muito grandes. Eu espero que você tenha gostado. Eu peço. Caso você tenha alguns detalhes. Que a gente não acabou mencionando aqui. Deixe esses detalhes nos comentários. E talvez a gente possa fazer até um parte dois. Ou umas dicas mais avançadas aqui. Em relação aos itens. Eu peço para você. Que nessa gama de itens que a gente apresentou. Você perceba que claro. Pode ter outras funcionalidades. Que a gente não abordou aqui. Mas. Em tese. As funções são essas. Todos os itens que nós passamos aqui. Trouxeram aí algum aprendizado. Eu fico por aqui. Obrigado por assistir até o final. E até o próximo vídeo.